E aí que lanchei o Dunk de novo, hoje a gente tá voltando com The Messenger Faz muito tempo que a gente começou a gameplay e não terminou A gente chegou a fazer uma live, não deu muito certo A gente pretende continuar aí, tem um bom tempo Que a gente não mexe com isso, mas vamos lá Na nossa gameplay original a gente chegou só a terceira área Então, hoje a gente continua Uma brincadeira, né O The Messenger é um jogo bastante interessante Ele começa com um jogo de plataforma linear, vamos dizer assim E depois ele se transforma Quando eu peguei ele pela primeira vez e li que era a Metroidvania Eu achei que deveria haver algum engano Mas não há De compra que a gente fez até agora, de upgrade do nosso personagem Só o golpe ninja, que quebra os projéteis A recuperação de furo e quando você é atingido você volta Consegue dar um pulo E um shuriken e um ponto de vida a mais Agora a gente vai colocar aqui Para os inimigos droparem vidas, eventualmente De vez em quando A gente não está se preocupando muito Em coletar aí os Coletar os itens, vamos dizer assim Tem umas moedas verdes Tem umas moedas verdes E os itens a gente coleta A gente não está pegando as moedas verdes Porque depois vai ter um segundo momento Onde vai ficar muito mais fácil de coletá-las É isso Vamos abrindo as portas Caminhando aí nesse cenário tão incrível Tomando o desacerto Só vamos Eu lembro que no vídeo de hoje Só fazer essa terceira área Fazer com o tempo Para os vídeos não ficarem muito enormes E os caras aqui, ó Só ignora Deixa ele aí brigando sozinho Se eu não me engano tem alguma coisa interessante Para você pegar Não Ah é Cristais Os cristais a gente tem pegando sim, viu O máximo que a gente consegue Para fazer os upgrades o mais rápido possível Quanto mais upgrade o personagem tem Mais fácil fica o jogo A música é muito boa mesmo Esqueci desse Mero detalhe A gente já está com 170 Ainda não dá para comprar nada interessante Dá para acelerar caindo em alguns lugares Acelerar um pouquinho Os resultados Opa A gente também já está com O projeto, né Já falei no mercado Que a gente Está com essas coisas Subindo Não adianta nada A gente matar tantos inimigos Não sei nem o que foi que eu fiz Mas deu tudo certo Já tem um save Mas ainda não é do chefe Mas ainda não é do chefe Agora complica um pouquinho Não, até que não Vamos tentar fazer aqui Pegar todas as lanternas Pelo menos A gente está quase lá Hum, tomamos 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 Agora tem este Este pequeno Viabinho Ele faz Ele faz Ele nos Ressuscita, né E aí O preço Pelo serviço Prestados É que ele vai comendo Aí Comendo todos os Os cristais No começo Ele cobra bastante Mas depois tem o upgrade Que Vai reduzir A quantidade Que ele cobra Consideravelmente Derrotar os inimigos Na plataforma Primeiro Caiu O bichinho já foi Já sumiu Ainda bem que a gente está Utilizando aí já O upgrade que nos permite Opa O upgrade que nos permite Se recuperar Aqui a gente sabe Que tinha que descer Porque Normalmente tem umas escadinhas Assim Um buraco Pode descer Tem uma escadinha ali Vamos ver se dá Para comprar alguma coisa Até agora Eu acho que é chefe Hum Mais um ponto de vida Mais pontos de vida Nunca é demais Eu estou achando que nessa área Não tem chefe Não Viu Me confundi Não tem Bom é isso A gente vai fazer Fez só aquela área E E aí no próximo vídeo A gente faz essa Os vídeos não ficarem muito longos Vou deixar a playlist aí Do lado Acho que No final do vídeo Os vídeos anteriores Vocês perderam E fica assim Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações A gente está jogando The Messenger Depois de muito tempo Deixa o comentário para a gente A gente gosta Sempre de estar lendo E responde Se possível E assim Até o próximo vídeo Viva amizade